Finalizado o período de votação, a apuração começa imediatamente? Bom, são duas situações. Vou falar primeiro da questão da diretoria. Da diretoria, encerradas as votações, nove horas, nove e pouco, as comissões eleitorais regionais recebem essas urnas dos mesários, que colheram votos durante o dia, e ela se responsabiliza por encaminhar essas urnas para a central de apuração. Que é o local onde a apuração dos votos da diretoria vão ser feitos. Este ano, a apuração vai ser feita na quadra dos bancários. O mesmo lugar que foi feito, se não me engano, na eleição passada. Então, assim que as urnas chegam, existe todo um procedimento regimental. Então, às dez horas, a comissão eleitoral estadual se reúne para definir algumas normas a respeito da apuração, fazer alguns combinados para deixar bem azeitado o processo de apuração. E assim que, tendo condições, tanto em quantidade de urnas, como em quantidade de pessoas, mesários, escrutinadores presentes para fazer essa apuração. E fiscais, então a gente começa o processo de apuração. Então, são montadas as mesas escrutinadoras, essas mesas são montadas com os escrutinadores e com os fiscais, indicados pelas chapas, e aí desencadeia o processo. E isso na eleição da diretoria. Nas eleições regionais, as comissões eleitorais regionais, elas têm autonomia para definir o momento em que elas começam a apuração. A grande maioria das subsedes, elas iniciam logo após o encerramento da votação, porque está tudo muito próximo ali, diferente da diretoria, porque a gente recebe urnas de presidente por dentro de São José do Rio Grande. De todo o estado de São Paulo. De todo o estado de São Paulo, vem urnas de muito longe e demoram para chegar. Na subsede, não, é um pouco mais rápido, tipo umas 10, 11 horas da noite, a maioria das urnas já chegaram. Então, boa parte das comissões das regiões, as comissões eleitorais, definem por iniciar logo e em seguida essa apuração e vão até que ela se encerre. Algumas subsedes decidem por fazer a apuração no final de semana. E por que no final de semana? Porque o dia 9 é uma quinta-feira. Quem faz as nossas eleições são professores que estão dando aula, logicamente. Então, fazer, se é uma subsede grande, vou dar um exemplo como a Campinas. A apuração em Campinas, eu não sei como eles decidiram lá. Mas vamos supor que Campinas decida por dar início à apuração logo assim que se encerre a votação. Pelo número de vós, pelo número de associados que Campinas tem, essa apuração ela vai avançar à madrugada e a sexta-feira ela deve pegar uma boa parte da sexta-feira em apuração. Então, aquelas pessoas que trabalharam durante o dia, elas têm aquele dia que elas não foram para as aulas nas escolas e aí na sexta-feira novamente. Então, isso acaba sendo um problema e por conta disso muitas subsedes jogam para fazer no final de semana. Não tem impedimento para isso. Isso é uma decisão tomada pela Comissão Eleitoral Regional. Todo cuidado é tido com as urnas, com relação à lacração, à integridade das urnas, para que no momento da abertura elas mantenham a integridade com que elas forem entregues pelos mesares no dia da votação. Não há problema com relação a isso. Então, provavelmente as eleições do Conselho já serão divulgadas. O resultado na segunda-feira seguinte, provavelmente, a eleição do dia 9. E da diretoria, quanto tempo mais ou menos se prevê para a apuração? Então, bom, só uma coisa. As regiões, muitas vezes a gente está na apuração da diretoria, a gente já começa a saber de várias regiões que já apuraram, deu isso, assim, assim, assim. Mas, da diretoria, a gente inicia, vamos supor, dia 9, tipo umas 11, 11h30, ou meia-noite, inicia essa apuração. E ela vai alavar a madrugada, né, da sexta-feira, vai a sexta-feira o dia todo. Ela pode estar se encerrando, depende do andamento da votação, ela pode estar se encerrando na sexta-feira à noite. Na eleição passada da diretoria, nós encerramos no sábado, eram mais ou menos uma e pouco da tarde, tá? E, assim, eu quero dizer o seguinte, eu tenho uma certa experiência, enquanto comissão eleitoral estadual, enquanto apuração de votos, enquanto acompanhamento da eleição de diretoria, é um processo no qual você não pode ter pressa, principalmente na apuração. Ele é um processo que tem que ser transparente, tá? Tem que ser transparente. Como eu disse lá na questão do associado, que não é bom que ele anule o voto para protestar, tá? Porque está todo mundo de ouro nas nossas eleições. A apuração dos votos da diretoria também, o próprio governo está de ouro, não se engane, pode ter certeza de que isso acontece. Então, toda transparência a gente garante. E se para ter essa transparência, se para resolver os problemas a gente precisa de mais tempo, a gente vai. Nós tivemos uma eleição, não me lembro agora qual foi, que nós terminamos no domingo, uma hora da tarde, né? Foi muito cansativa, mas nós fomos com a tranquilidade necessária para que o processo não ficasse sob suspeita. Bom, e aí encerrando, então, a apuração dos votos, a comissão eleitoral estadual se reúne, acerta todas as arestas, verifica tudo, está certo isso, está certo aquilo, está tudo certinho. Então, e a comissão faz a proclamação do resultado, né? Então, só isso depois de finalizado tudo, não tendo mais recurso para ser resolvido nem nada, né? Então, aí a gente faz a proclamação do resultado. E aí proclama o resultado da coisa. A posse é uma outra coisa. Você falou na questão da transparência. Que mecanismos a comissão eleitoral está utilizando para garantir essa transparência no processo eleitoral? O mecanismo é simples. Eu acho que é aquele que é usual em qualquer processo onde existe uma disputa. é a fiscalização, tá? É a fiscalização. Então, nas regiões, os candidatos podem estar apontando seus fiscais. As chapas, como agora tem eleição para a diretoria, as cinco chapas, elas vão estar indicando. Na verdade, elas fazem inscrição desses fiscais. E é bom essa pergunta, porque nós tínhamos definido um prazo que ia até o dia 27, agora de maio, para essa inscrição. E prorrogama, a Comissão Eleitoral Estadual prorrogou esse prazo até o dia 3, mas não dá para passar do dia 3. Impreterivelmente, dia 3, eles vão fazer as inscrições, vão estar indicando os seus fiscais. Então, os fiscais, eles vão acompanhar as urnas fixas, se postam junto às urnas fixas, vão acompanhar as urnas volantes. E durante o processo de apuração, também, a presença desses fiscais. Além disso, a gente tem uma prática que é a seguinte, o mesário, o mesário, ele é tratado regimentalmente como uma pessoa que não tem lado, não tem posição política. Mas nós sabemos que é lógico que ele tem, né? O mesário está envolvido ali no sindicato, ele tem. Então, mesmo na questão dos mesários, existe sempre uma recomendação, e isso tem sido cumprido, de que quando você coloca um mesário que é mais para o meu lado, eu coloco também alguém que é mais para o seu lado. Mas tem um terceiro disputando aqui, que ele não pode pôr mesário, porque são dois mesários, então ele põe o fiscal. Então, essa orientação, esse movimento para garantir a transparência, a lisura do processo, a gente tem bastante cuidado. Professora, o associado que tiver mais alguma dúvida, a quem deve procurar? Bom, ele, em primeiro lugar, ele pode estar procurando a própria subsede dele, né? Mas agora, com os recursos que nós temos, tem um meio mais fácil, né? No site da própria POSP, né? O www.apos.org.br, ele tem um link lá onde aparece a marca, a arte da eleição, né? Que é a mesma marca do cartaz da eleição. Ele clica ali e ele vai, então, todos os documentos de interesse para o associado, de um modo geral, todos os documentos estão ali, né? Então, ele pode ali acessar e ter todas as informações. E se ainda assim ele ficar com alguma dúvida, ele pode estar ali, está chegando até a subsede, liga para a subsede, tá? E no limite, liga para a gente também, na sede central, a gente está sempre à disposição. Questões a respeito de eleição são tratadas. Eu estou presidente da comissão, mas sou também, estou também secretária-geral de organização e, portanto, acaba funcionando ali na minha secretaria, né? E, inclusive, a assessoria que acompanha a comissão é também a minha assessoria enquanto secretária de organização, né? Então, pode procurar a secretaria de organização que a gente passa todas as informações que foram pertinentes, que foram necessárias. Para terminar a nossa conversa, que foi super esclarecedora, muito obrigada. O que essas eleições representam para a PESP e para os professores e professoras estaduais de São Paulo? Olha, às vezes fica um pouco difícil você se desligar da figura de diretora, de militante, né? Eu estou desde 84 como RE, como conselheira, depois, enfim, para a diretoria e falar mais como associada. Mas, como a gente acaba convivendo muito com o professor, né? Por conta de visita à escola, por conta do contato de atendimento, isso, aquilo. Eu acho que eu posso, tenho condições de dar uma resposta bem, bastante fidedigna desse significado. A eleição da PESP, ela já foi um momento de festa, como eu já disse, quando a gente tinha o abono de ponto. Nós perdemos isso com, né? Posso dizer, eu sou política com a chegada do PSDB, infelizmente, esse desserviço ele fez para nós, né? Mas o sindicato não caiu, não arrefeceu. A gente sempre deu conta e a gente mantém aquela quantidade de votos que a gente tinha, mesmo naquela época, a gente tem mantido, porque o nosso professor é, assim, o professor é uma figura excelente, a sociedade precisa conhecer melhor o professor, buscar entender melhor, tá? Porque dentro da sociedade são figuras especiais. E ela é um momento que é quase como aquela questão de você, a primeira vez que você vai eleger o seu prefeito, o seu vereador, o seu presidente, o seu representante. O seu representante. Então, a gente percebe que boa parte da categoria, e é aquela que vai votar, né? Ela conhece o conselheiro esse, não. Aquele não, aquele não. Eu acompanhei, de alguma forma ela acompanha o trabalho dele, não. Nele eu não voto mais, eu vou votar nesse daqui. Não, esse aqui é novo, né? Olha, quem sabe. Então, eles discutem isso. Então, tem um envolvimento que é muito bom, é muito bonito e é saudável. E tem, no meu entendimento, tem um nome. É injeção de força para o sindicato. E é isso que acontece nos momentos de eleição. É isso. Eu só gostaria de finalizar, se você me permite, fazendo um apelo, professor, vem votar, colega. Vem. É um momento quase tão forte como é aquelas greves que a gente faz, aquela passeata bonita. Entende? É um momento tão forte como é. Como são as nossas passeatas, como são as nossas assembleias, bastante lotada, tá? Então, vai votar. Vai na sua escola, vai na subsédio, procura uma urna. Vai e vote. Escolha seus candidatos. Escolha a sua chapa, tá? E se tem crítica, que bom que você tem crítica. Você está prestando atenção em nós, tá? Então, venha nas nossas instâncias, venha falar conosco, venha dizer o que está errado, para a gente tentar juntos, né, corrigirmos o que está errado, tá? Obrigada e boa sorte para todos nós, né, e para os próximos três anos da APUSP. Professor,